Ainda que eu vi aquele teu beijo Foi arrepiante, foi coisa de louco E aí me dei conta, é Eu tô ficando louco Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho eu só vejo você Eu tenho que fazer pra te conquistar, bebê Se for preciso eu trago a lua só pra poder te ter Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho eu só vejo você Eu tenho que fazer pra te conquistar, bebê Se for preciso eu trago a lua só pra poder te ter Eu sempre te amei, eu sempre te quis Te quero amor, vem, vamos ser felizes Quero ter uma história junto a você Eu sei que é amor, sabe por quê? Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho eu só vejo você Eu tenho que fazer pra te conquistar, bebê Se for preciso eu trago a lua só pra poder te ter Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho eu só vejo você Que eu tenho que fazer pra te conquistar, bebê Vê se for preciso eu trago a lua só pra poder te ter Eu tenho que fazer pra te conquistar, bebê Eu tenho que fazer pra te conquistar, beijo eu só vejo você Eu tenho que fazer pra te conquistar, bebê Ficou eu trago a lua só pra poder te ter Eu tenho que fazer pra te conquistar, bebê